É Livaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia para você que nos acompanha nessa terça-feira. A gente vai falar aqui, começar o nosso papo de hoje falando sobre emprego, geração de emprego aqui no Piauí. Que foi destaque, está sendo destaque nesses primeiros meses do ano, de janeiro agora até agosto, com um salto no número de cadastrados como empregos formais. Exatamente, é uma referência ao CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é um indicador do Ministério do Trabalho e Emprego. E ontem lançou o resultado, o desempenho do país no mês de agosto. O Brasil gerou pouco mais de 200 mil empregos diretos, com carteira assinada, emprego direto, empregos formais. É um desempenho inferior em relação, 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, em relação aos estados, destaque, Aline, para o Piauí. O Piauí foi o estado com melhor desempenho, cerca de 6,14% de desempenho na capacidade de geração de empregos formais. Foram 19.127 mil empregos gerados... 19.271. 19.271 empregos gerados de janeiro a agosto deste ano. Lidera a lista dos estados, depois do Piauí, é o Mato Grosso, para você ter uma ideia. O estado tem uma base econômica bem mais robusta do que o Piauí. Mas o Piauí dá um salto importante na sua economia com relação à capacidade de criar oportunidades no mercado de trabalho. E essa situação, Aline, repercutiu também no Palácio de Karnak. O governador Rafael Fonteles avaliou essa situação extremamente animadora para a economia. E destacou uma combinação de fatores, fatores públicos e privados. Investimentos públicos com investimentos privados, segundo o governador Rafael Fonteles, têm contribuído de modo decisivo para aumentar a capacidade do estado na geração de empregos formais no Piauí. Investimentos privados através de empresas que se instalam, atração de empreendimentos, os investimentos públicos em infraestrutura, segundo o governador, na credibilidade do setor empresarial, dos investidores, nesse ambiente de negócios que o Piauí está oferecendo para o desenvolvimento da sua economia. Então, foi muito festejado no Palácio de Karnak, não poderia ser diferente. Afinal de contas, o estado cresce através da sua economia, sobretudo a punjança do setor privado com o apoio do setor público dentro daquilo que lhe compete. Investimentos em infraestrutura, legislação adequada para atrair empreendimentos, desatar nós e, ao mesmo tempo, induzir o desenvolvimento econômico. Vamos mostrar rapidamente, novamente, essa publicação do governador Rafael Fonteles, que ele colocou nas redes sociais dele, comemorando esses números que mostram aí o Piauí, bem à frente do Mato Grosso, como você falou, o Mato Grosso é um estado onde o agronegócio se destaca. O agronegócio é o maior produtor de grãos do país. Depois vem Roraima, Tocantins, Amapá, Mato Grosso do Sul, depois vem o Goiás, o Pará e o Acre e assim vai. Então, o Piauí com um destaque bastante superior mesmo, porque a variação foi bem maior do que o segundo lugar, que é o Mato Grosso. E a perspectiva é ainda mais, eu diria, animadora, Aline, considerando investimentos que estão programados e que têm um impacto direto na economia, como o setor pesqueiro do Porto de Luiz Correia, o primeiro terminal do Porto de Luiz Correia, o modal rodoviário, ferroviário, que envolve a produção de grãos no sul do estado, a própria produção de grãos, especialmente do milho e da soja, a retomada da apicultura, da cultura de exportação do mel no estado do Piauí. Então, são fatores, a agroindústria chegando com frigoríficos, abatedouros de aves também lá no sul do estado. Então, são fatores que criam um ambiente favorável de negócios no estado, sem contar com a atividade já do comércio, que é bastante pungente, sobretudo nos centros urbanos maiores do estado. Vamos falar agora sobre as conjunturas aí para as pré-candidaturas, né? A divergência entre Tereza Brito e João de Deus. Ontem, a vereadora, aliás, a ex-deputada Tereza Brito, ex-vereadora também, Tereza Brito, foi recebida no Palácio de Carnac pelo governador Rafael Fonteles. Trataram de temas administrativos, segundo a própria ex-parlamentar, mas, seguramente, a questão política também foi discutida, tratada. No final, a ex-deputada destacou o seguinte, a pré-candidatura dela está mantida pelo PV, que faz parte da Federação Brasil da Esperança, Aline, e com um detalhe, abrindo uma divergência. Segundo Tereza Brito, a decisão da candidatura em Terezina caberá a instâncias nacionais da federação que congrega PT, PCdoB e PV. Essa tese da ex-deputada Tereza Brito é contestada no PT. Aqui no Piauí, nós temos pré-candidatura Tereza Brito. Em Natal, nós temos a deputada Eudiane, pré-candidata também à prefeita de Natal. E em Cuiabá, nós temos o atual vice-prefeito, que é chamado de estopa, que é o nosso pré-candidato à prefeito de Cuiabá. Essas três cidades, essas três capitais brasileiras estão no radar da Federação Nacional e elas vão continuar, independente de qualquer coisa. Nós vamos levar para a Nacional só por levar? Não. Eu acho que se ela tem divergência, ela recorre para a Nacional e a Nacional, em algum momento, vai decidir na lógica que eu estou colocando aqui. Eu não acredito que a Nacional vai querer tomar uma decisão diferente dessa lógica que eu acabei de apontar, pura e simplesmente para favorecer ou para satisfazer a vontade política da deputada Tereza Brito. As coisas têm que ser racional, né? E nós estamos trabalhando de forma racional. Então, eu pensei que tinha sido resolvido essa situação, né? Ontem mesmo ela se encontrou com o Rafael Fonteles, com o governador, exatamente para definir os rumos dessa federação. É verdade, Aline, mas não ficaram resolvidas as pendências. Pensei que tinha sido ficado tudo na paz e amor. Eu acredito até que algo foi, acho até que o diálogo avançou, mas não foi o desfecho dessa situação envolvendo o PV na Federação Brasil da Esperança. A Tereza Brito permanece com a pré-candidatura posta na Federação, uma decisão que, uma situação que deixa numa posição de desconforto o pré-candidato Fábio Novo, que é do maior partido da Federação e ninguém tem dúvida que será o candidato da Federação à Prefeitura de Terezinha. Agora, como ele vai convencer Tereza Brito ou como Tereza Brito vai continuar um projeto de candidatura própria? No lançamento da pré-candidatura marcada ou previsto para sábado que vem, Tereza Brito disse que não vai, não vai porque ela também é pré-candidata. É importante até a gente citar que isso revela alguma dificuldade do pré-candidato Fábio Novo em aglomerar, em juntar partidos da base, né? Esse é o maior desafio. Porque está muito pulverizado, muita gente anunciando pré-candidaturas. É verdade, esse é o desafio. Inclusive, hoje terá um desafio que já terá uma demonstração, além PT, que vai ser um ato à noite na Câmara Municipal do PCdoB. É o primeiro ato mais robusto, digamos assim, de musculatura política mais densa, de apoio a Fábio Novo, que vai ser feito pelo PCdoB, que é um partido da Federação. Então, Fábio Novo tem efetivamente a decisão favorável do PT da sua pré-candidatura e hoje será confirmada nesse ato da Câmara Municipal. A partir das 18 horas, vamos trazer detalhes amanhã de como foi esse ato lá na Câmara, como será esse ato na Câmara Municipal em favor da pré-candidatura do petista Fábio Novo. De Terezina, a gente vai agora à Parnaíba, só que voltando à Terezina, porque aconteceu aqui, né? É verdade. Vamos fazer essa conexão aqui. A sucessão em Parnaíba tiveram fatos marcantes em Terezina. É uma surpresa ou não? Pois é. E tudo começou numa audiência, que nós temos aí o registro dessa audiência no Palácio de Karnak. Ontem foi um dia muito movimentado na agenda do governador Rafael Fonteles no Palácio de Karnak. Recebeu muitas lideranças políticas. E ontem recebeu aí doutor Hélio Oliveira, deputado estadual pelo MDB, Florentino Neto, deputado federal pelo PT. Os dois eram pré-candidatos. Agora só um, Hélio Oliveira. Doutor Hélio Florentino Neto confirmou que desistiu da pré-candidatura. E ontem mesmo ele já fez esse anúncio. Um anúncio, inclusive, com uma nota anunciando para hoje às 10h30, uma coletiva lá na sede do Diretório Estadual do PT. E na nota, Aline, destaco aqui três pontos que o deputado Florentino Neto ressalta nessa nota em que ele justifica a desistência. Vamos destacar os três pontos? A necessidade de manutenção de representatividade de Parnaíbe, da região da planície litorânea, no Congresso Nacional. Ou seja, ele quer permanecer como deputado federal para representar bem aquela região que não tem um representante de lá mesmo, da terra. O segundo ponto, Aline, ele destaca, o deputado Florentino, a necessidade de continuar atendendo as demandas de outras regiões do Estado. Ou seja, justifica a importância do mandato, de seguir o mandato até o final. Agora, me chamou a atenção esse terceiro ponto, a dificuldade de se construir um consenso em torno de uma única candidatura do grupo que faz oposição ao governo municipal de Parnaíba, que tem à frente o prefeito Monsanta. Aí o nó. Então, ele desiste, sai da disputa e fica muito forte agora o doutor Hélio Oliveira. Eu digo muito forte agora porque aí não foi uma decisão, vai ser doutor Hélio Oliveira, não, porque isso passa pelos partidos. O PT lá em Parnaíba vai ter que discutir novamente essa situação, se vai apoiar a candidatura do MDB, que é de doutor Hélio, ou se vai buscar outro caminho, vai lançar um outro nome. Então, é uma decisão que vai competir, que é de competência do PT lá de Parnaíba. Até porque outros partidos da base governista também trabalham com candidaturas próprias. Quer um exemplo? Ricardo Veras, Veras de Florentino, Veras de Ricardo Veras, ontem esteve aqui no PSDD de Dado. E nesse encontro ele confirmou que é pré-candidato a prefeito de Parnaíba, Ricardo Veras, e com o apoio da direção estadual do PSD, que tem à frente o deputado federal Júlio César Lima. E é um partido da base governista, não é? Então, por aí você tira que lá em Parnaíba também a situação está caminhando para uma certa dispersão. O Solidariedade também tem um projeto majoritário. Agora, a presença do governador, a liderança que o governador exerce na base aliada, vai buscar o caminho para a indicação de uma candidatura única ligada ao Palácio de Carnar. É, o Diretório Nacional do PT já esteve aqui no Piauí para tentar resolver algumas questões. Será que vai ser preciso vir de novo? E tem isso também. Você lembrou bem, Aline. E o Diretório Nacional escolheu aqui duas cidades para uma, eu não diria interferência, ingerência, mas para um monitoramento mais apurado. Teresina, a capital, e Parnaíba, a segunda maior cidade do Estado. Vamos conferir o que vai rolar nas próximas semanas. É verdade, Aline. Elivaldo, muito obrigada. É isso. Trazendo para a gente sempre as atualizações do mundo político, dos bastidores. Um bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, até amanhã, Aline. Obrigada, Aline.